E nós vamos ver agora o depoimento da professora Gina. Ela trabalha em um centro de ensino na Ceilândia, no Distrito Federal. Em 2013, Gina incentivou pais, alunos e professores a compartilharem nas redes sociais a frase Eu digo não a qualquer forma de violência contra a mulher. Ela também propôs aos seus 40 alunos do nono ano o estudo da biografia de 10 mulheres inspiradoras. A iniciativa deu a ela o prêmio Professores do Brasil. Muitos resultados positivos. Para mim, o mais significativo foi perceber os meus alunos mais envolvidos com as atividades da escola. Mais interessados, mais motivados, vendo o sentido no que eles estavam aprendendo. Por exemplo, quando eu propus que eles escrevessem um texto contando a história de uma mulher inspiradora, eu pude trabalhar conteúdos de língua portuguesa, como coesão, coerência, pontuação num texto, a partir de um texto que tinha um significado muito grande para ele, tinha um apelo afetivo até. Poxa, eu estou escrevendo a história da minha mãe, da minha avó ou de uma professora querida. Então, o primeiro grande ganho foi esse. Foi ajudar os meus alunos a atribuírem sentido ao que a escola tem para ensinar para eles. E eles puderam refletir de maneira mais profunda sobre a representação da mulher na mídia. A gente fez um trabalho pontual sobre o uso consciente das redes sociais. As inscrições para os prêmios Gestão Escolar e Professores do Brasil começam dia 15 de junho. Mais informações na internet.